Onde comprar o Whey barato galera? Isso que é uma pergunta que a gente se faz, você vai na academia e tem os Whey tão caro ou se não os cara compra essas marcas e revende pra gente caro. Eu vou te ensinar hoje como conseguir o frete grátis, desconto, cupom e onde que eu comprei esse produto. Lembrando, esse vídeo não é patrocinado, recentemente eu voltei pra academia sentindo a necessidade de tomar o Whey pra dar uma melhorada, ó pra você ver o corpo meu, ó, tem que dar uma melhorada né cara, vocês estão ligados. E o que que acontece galera? Eu falei, pô, preciso de um produto bom, barato. Por que galera? Tem produto aí que é muito caro e no momento minha condição, minha aquisição fica difícil. Eu sei que no Brasil tá difícil pra todo mundo, então galera, descobri esse produto aqui que tá com uma nota tipo assim 4.8 e indiz 5 pontos, então mais de mil vendas, quase todo mundo que comprou gostou. Muita gente que tá reclamando talvez é porque, como ele vem do correio, ele pode vir um pouco amassado o pote e tudo, mas isso não interfere pra mim. O que manda é o produto que tá aqui dentro galera, vem comigo pro celular que eu vou te mostrar. Tá aqui o produto galera, olha, o Whey chegou aqui, não vou mentir pra vocês, aí vem uma pequena amassadinha aqui do lado, tá vendo galera? Né, o pote, mas normal, vem pelo correio, esses caras saem jogando tudo de qualquer jeito, mas o produto chegou bem. Eu escolhi do sabor chocolate né, mas tem o sabor que você quiser aí, né, tem morango, baumilha se não me engano. Pra mim tanto faz. Aqui vou fazer a abertura, como que a gente faz a abertura galera? Pode tá rasgando por aqui, ou como eu tô gravando o vídeo facilita, vou passar uma navalha aqui ó, fica mais fácil pro vídeo. É só girar, ó, pronto, você também pode tá fazendo a abertura desse jeito. Aí galera, produtinho na mão. Agora gira aqui, muito simples. Olha, vem com a proteçãozinha. Pô, legal. O produto tá aqui dentro galera, olha. Bacana, não sei se vocês estão conseguindo ver. Realmente chocolate, né, pela cor. Dá pra gente ver, eu vou tá provando ele. Hum, gostoso. Tem que ver né galera, tomando isso é gostoso, mas muito bom cara. Muito bom mesmo, gostei galera. Produto, vou te mostrar as especificações do produto. Dá pausa aí se você quiser ler, dá um zoom. Ok? Vou tá girando aqui pra vocês lerem. Vocês podem tá pesquisando também na internet. Tá aí galera. Oi, quem quiser aí ó, precinho bom pra caramba, link na descrição. Galera, tá aí o review desse produto que eu adquiri, né. É um produto novo, vou tá consumindo ele, dando minha opinião pra vocês. Gostaria de saber quem já tomou, vale a pena, não vale a pena. Diz aí embaixo nos comentários. Se você tá vendo esse vídeo, entra nos comentários e vê também pra gente fazer um review junto. Os comentários são uma extensão desse vídeo. E eu quero saber se vocês tem uma marca que vocês preferem, se vocês gostam desse, se não gostam. Gostaria de saber a sua opinião. Se você também quiser adquirir esse produto, o link vai estar na descrição. Eu não vou comentar o preço, porque galera, o preço pode mudar. Então clica no link, dá uma conferida, se o preço estiver bom, você recebe aí na sua casa. Eu consegui frete grátis, ok? Sua primeira compra, eu acho que eles dão um frete grátis pra mim, chegou de graça. E foi muito barato galera. Até a próxima, o que? Valeu!